Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você tá vendo esse vídeo. Vamos lá, né? Mais um passo a passo aqui com o extenso da Litoarte. Hoje eu vou fazer esse casalzinho aqui de patinha. Então, vamos começar, né? Esse aqui é o extenso ST220 da Litoarte. E o legal dele é que ele tem marcado aqui, ó, as partes. 1A, 2A, 3A. 1B, 2B, 3B. Você vai conseguir visualizar aí quando você for pintar aí, né, o seu patinho. Então, vou começar aqui com o amarelo canário. Vou colocar no diluente. cores claras. É sempre bom você trabalhar com diluente. Cores escuras não, porque você vai, pode ser que mude o tom, né, da peça. Estou usando os pincéis Pituá 462, código deles. E vamos lá começar, né? Então, vamos começar aqui pelo patinho do lado esquerdo. Já coloquei diluente na minha tinta. E eu vou vir pintando ele todinho, ó. Tira, lembra sempre de tirar o excesso de tinta do pincel, tá? E vamos aqui preencher esse patinho todinho. Eu tô usando aqui o amarelo canário. Quando chegar aqui nos peizinhos, aí você não vai passar esse amarelo. Pode passar na perninha, mas deixa os peizinhos. E aqui nas asinhas. Eu já vou encaixar o outro aqui embaixo, ó. Porque ele tá meio deitadinho. Vamos fazer por parte, né, pra não ficar mexendo muito na câmera. Então, vamos continuar aqui nesse. Preenche bem. Pronto. Agora, com o amarelo ouro, eu vou vir fazendo uma sombra em volta dele todinho. Com o amarelo ouro agora. Tiro o excesso da tinta e aí eu vou vir, ó. Sombrando ele todinho. Vou vir com o amarelo ouro. Certo? Tiro o excesso da tinta e aí eu vou vir com o amarelo. Ele vai ficar assim, sombreadinho. Agora, nós vamos pra uma parte dois. Eu vou subir o meu estêncil. Cadê aqui? Aqui. E agora, a gente vai fazer uma demarcação com o branco. Tá? Então, agora, com o amarelo canário e um pouco de branco. Com o amarelo canário e um pouco de branco, a gente vai vir agora demarcando o amarelo canário e um pouco de branco. Bem pouquinho, tá? Não muito, não. Pra ele não ficar muito claro. Tira o excesso, né? Da tinta. E aí, você vem marcando aqui, ó. Mais a parte de cima. Não tão embaixo, mas a parte de cima, ó. Das duas asinhas. Isso aqui é mais uma demarcação pra você saber onde é que tá as partes do patinho, né? Ok? A gente já fez a parte 1, fez a parte 2. Agora, nós vamos fazer a parte 3. Tô vendo? Ó, já deu uma marcadinha aqui, ó. Pra eu saber identificar aqui o que que tá ou o que é onde. Viu, ó? Tá vendo? E vamos encaixar aqui agora outra parte. Quando você chegar aqui nessa... Nessa parte aqui do... Do... Do rostinho. Você vai só fazer uma demarcação aqui, ó. Você não vai fechar tudo aqui, tá vendo, ó? A bochechinha dele. O olhinho você pode pintar ele todo. Vem com branquinho, ó. E preenche ele todo. E agora, a gente vai aqui pro... Biquinho, né? Vou trocar o meu pincel. Vou dar uma hidratada nele. Tira sempre o excesso da tinta, tá, gente? Pra você hidratar o pincel, você põe umas 3 gotinhas assim, ó. Tá vendo? E aí, você vem e hidrata o pincel. Não precisa molhar ele lá no... Na tinta, né? Só pra hidratar. Agora, o biquinho eu vou pegar o siena natural um pouquinho de siena com um pouco de cenoura e um pouco do amarelo canário. Siena, cenoura e o amarelo canário. E aí, eu vou misturar aqui os três. Aí, eu coloquei um pouquinho de cada. Aí, eu venho aqui, ó. Tá vendo, ó? Venho preenchendo todo o bico e os pezinhos. Vamos já fazer os pezinhos aqui. Aproveitar, né? A gente tá com, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu já fiz os pés, né? Eu vou subir e vou encaixar mais uma vez porque ele tem as duas partes do olhinho, né? Eu vou encaixar aqui de novo porque ele tem uma boquinha aqui, ó. Então, eu só vou fazer uma demarcação aqui pra eu saber onde fica essa boquinha. Viu, ó? Só pra eu saber onde fica essa boquinha. Aí, agora sim. Agora que eu já fiz a boquinha eu vou pegar essa misturinha que eu fiz do 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 cenoura com siena natural e o amarelo canário e vou acrescentar essa misturinha o amarelo ouro. Vou pegar essa mesma misturinha, ó. Tá vendo? E eu vou acrescentar aqui o amarelo ouro. Tira bem o excesso do pincel. Tira bem o excesso. E aí, a gente vem aqui, ó. Fazendo outra sombra. Só na pontinha aqui, ó. Agora vai vir a pintura gestual, né? Então, eu vou pegar um pincelzinho lixado e aparado da Condor eu vou tirar o meu estêncil ok? E vou usar essa cor agora pra sombrear aqui. Então, nós vamos sombrear aqui, ó. se precisar você coloca mais diluente pra tecido. Tá? Se você ver que ele tá secando você vem com diluente e coloca. Principalmente esse pano que eu tô ele seca muito rápido. pode vir, marcando aqui. E aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui embaixo a gente vai vir fazendo uma curva aqui, ó. Que é pra completar o rostinho dela que essa parte não tem extenso. Deixa eu ver aqui, mas não tem. É, não tem. Tem que ser aqui no olho mesmo. Então, o que que você faz, ó? Você vem, ó, e risca aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? De uma ponta a outra. E vem esfumaçando. aqui também, ó, na divisão da da asinha, ó. Você também vai fazer uma sombrinha aqui. Tá vendo, ó? Pra separar a asinha do do bracinho. E agora aqui, ó, nas asinhas a mesma coisa, ó. A gente também vai separar elas. você completa aqui, ó, faz a sombra e separa elas aqui, ó. lembra que tem essa asinha aqui? Eu vou colocar um pouco mais de branca aqui, porque eu não tô conseguindo enxergar ela. secou a tinta. Então, eu vou acrescentar mais um pouco de branco aqui, só pra eu conseguir achar ela aqui. E aí, ó, 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 e nós pra eu enxergar aí. Nós vamos fazer uma sombra aqui em volta dela todinha também, ó. e vem esfumaçando. Ó. 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 Agora, quando chegar aqui, a gente vai fazer a sombra ao contrário, ó. A gente vai colocar ela aqui, ó. Tá vendo? E a gente vai fazer essa sombra ao contrário, ó. Aqui embaixo. Na pontinha dela. Tá vendo, ó? Aqui já vai ser o contrário. Tá bom? Pronto. Agora, eu vou encaixar meu extenso aqui de novo. Eu vou pegar o extenso, a tinta branca. Tirar bem o excesso dela. E agora, eu vou dar uma iluminada aqui, ó. Ó. Nessas partes aqui, mais em cima, ó. Vou descer o meu extenso na posição inicial. E também... Agora, eu já vou clarear em cima. Diferente. Vou fechar aqui certinho. Tá ótimo. Agora sim. Agora, a gente vai vir, ó. Dá uma iluminada com o branco bem aqui na testinha, ó. Passar o branco aqui e o branco aqui, ó. Eu tô pegando o meu pincelzinho que tá sujo, tá? Vou colocar um pouquinho mais de diluente aqui, que a tinta secou. Ela não espalha, né? E agora, a gente vai vir com o branco, ó. Separando aqui, ó. Então, ele tem... Uma bochechinha aqui. E outra aqui, ó. E você vai fazer mais o lado de cima. O lado de cima, você ilumina mais. O lado de baixo, você já não ilumina tanto. Então, o lado de cima, você pode iluminar mais. Mas aí, você vem esfumaçando pra baixo. Aqui, eu só fiz um risquinho, só. Só pra dividir a... A bochechinha dele. Tá vendo, ó? Sem muito... Pega aquela outra tinta, ó. E pode fazer uma divisão aqui também, ó. Vou dar essa suavizada aqui. Depois, você dá meio que uma mesclada nos dois juntos. Agora, vamos fazer o biquinho. A gente vai começar agora a iluminar o bico. Lembra que eu marquei a boquinha aqui, ó? Lembra que eu marquei a boquinha aqui? Ele tem os registros dele. Então, você consegue enxergar... Aonde é que tá. Então, agora, a gente vai começar a iluminar. Vou vir com o amarelo canário. E a gente vai começar iluminando aqui, ó. Acima da boquinha. Ó, acima da boquinha. E aqui embaixo, ó. Cima e embaixo. Vocês viram que eu fiz uma divisão bem aqui, né? Colocar um pouquinho do branco pra vocês enxergarem. Ó, eu fiz uma divisão, ó. Bem aqui, ó. E subi, esfumacei... Com o meu amarelo canário pra cima. E fiz uma outra divisão aqui embaixo. Agora, eu tô vindo com o branco, tá, gente? Ó. Viu? Fiz uma divisão embaixo e uma em cima. Dividi a boquinha dele em dois. E vamos iluminar os pezinhos agora, né? Os pezinhos, a gente vai fazer assim, ó. Você vem com o amarelo canário na pontinha. E vem puxando. Aqui, só embaixo. Puxa. Ó. E o resto aqui, você pode iluminar mais. Tá vendo? Ó. Pra ficar a divisão aqui dos dedinhos dele, né? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Puxa pra cima. Costa aqui na pontinha, ó. Puxa pra lá. Você vai acompanhar aqui, ó. Todo o desenho do patinho. Deixando essas divisões, tá vendo? Aqui, ó. Na patinha. Vou pegar o... Colocar o branco agora pra vocês entenderem o que eu fiz aqui, ó. 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 Fiz uma gotinha embaixo. Fiz outra gotinha mais pra baixo. E agora, em cima. Ó. E aqui, a gente pode juntar... Sempre deixa a bordinha aqui, ó. Pra ficar uma sombrinha aqui também. Pra gente dividir os pezinhos dele. Ó. Eu tô com o pincel meio de ladinho, ó. Pra poder fazer isso aqui. Então, ó. Eu encosto o pincel, tá vendo, ó. E venho puxando. Eu não cubro 100% pra manter as minhas outras cores de baixo. Viu? Aí, ele vai ficar com as patinhas assim. Divididas. Legal, né? Vamos iluminar um pouco mais esse olho branco. O branco maior, tá? O branco que a gente fez aqui, ó. Encaixar lá certinho. Aqui. Eu vou iluminar mais esse branco aqui, ó. Deixar ele bem... Bem marcadinho, bem branquinho. E aqui eu vou dividir mais, ó. Pra ela aparecer mais, tá vendo? Ó. Não precisa ser muito. E agora a gente vem retocando com o branco. E agora a gente vem retocando com o branco. Conforme ele vai secando, a gente vem retocando. Pronto. E agora a gente vai vir com o tom um pouquinho mais escuro. Então, a gente vai vir agora... Vou lavar meu pincel. A gente vai vir agora com o caramelo. Com o caramelo, a gente vai acentuar um pouco... Essa sombra dele. A gente pega um pouquinho a tinta, tá? Sem excesso de tinta. E a gente vai dar uma acentuada aqui, ó. Ó, você dá uma... Tira bem o excesso desse caramelo, tá? Esfumaça ele bem... Bem pouquinho, tá, gente? Quase nada no pincel. A gente vai escurecer agora só alguns lugares. Não todos. A gente vai escurecer aqui, ó. Mais perto dos olhos, tá vendo? Mais perto dos olhos, tá vendo? Mais perto dos olhos, tá vendo? Fumaça tinta. E aqui no cantinho. Certo? Se você quiser, você pode escurecer também um pouquinho aqui, ó, perto do rabinho, ó. Vou puxar, assim, uns risquinhos pra frente. Só pra separar aqui, ó. Ok? Aí, agora, eu vou voltar o meu pincel, meu estêncil, eu vou voltar com o estêncil aqui, que eu vou fazer aqui embaixo, ó, essa parte da asinha. Tá? E eu vou fazer com o caramelo mesmo. Ó, vou encaixar e eu vou vir, ó, riscando, ó. Eu vou preencher, mas eu vou, ao mesmo tempo, ó, eu vou vir riscando no sentido... ...do desenho da asa. E eu posso intensificar um pouquinho mais aqui na ponta, que é pra ele aparecer. Viu? Vamos lá, né? Agora, vamos fazer o olhinho. O olhinho, gente, ele tem as duas partes. Então, tem a primeira parte... Ó, fiz a primeira, certo? Tem a segunda. A segunda, você vai ver que tem o registro... ...pra você encaixar o olhinho. Vamos encaixar aqui. Ó, ele vai pegar bem em cima da bochechinha. Aqui. Isso. Sobe um pouquinho mais aqui. Ele vai encaixar bem na bochechinha. Aí, nesse olhinho, a gente vai vir com o preto. Vou pegar um pincel pequeno. A gente vai vir com o preto. Ó. E vamos preencher esse olhinho. Precisaar, a gente vem, retoca. Vamos fazer a sobrancelha também. A sobrancelha, a gente pode usar... ...o caramelo com um pouquinho de marrom. Acaixar aqui, né? Vou passar o caramelo. Depois eu passo o marrom por cima. E agora eu venho com o marrom por cima. E agora eu venho com o marrom por cima. E agora eu vou fazer a sobrancelha. Pronto E a gente Faltou Aqui embaixo da bochecha, né Tem que ficar um pouquinho mais Aqui essa sombra Então vou pegar lá aquela misturinha Do caramelo, aquela corzinha Que tá toda misturada junto E eu vou vir aqui, ó Bem aqui embaixo Pronto E agora com o amarelo-limão A gente vai iluminar aqui a testa Dele Amarelo-limão, tá? Tira bem o excesso E a gente dá uma iluminada aqui, ó Aqui, aqui embaixo Ó, no peitinho Ó, no peitinho Você vem com o amarelo-limão Aqui também E agora você vem com o amarelo-limão E agora você vem com um pouquinho de branco Um pouco de branco Bem aqui no centro, ó Por cima Do amarelo-limão Do amarelo-limão Do amarelo-limão E agora você vem com o 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 amarelo-limão E aqui na bochechinha Eu vou vir com o rosinha Pegar o pink Deixa eu só melhorar aqui, ó Deixar mais branquinho Aí E eu vou vir com o rosinha agora Pra dar um pouquinho de cor Nessas bochechinhas Um pouquinho de branco Porque ela ficou muito rosa Você pega um rosinha aí Bem clarinho Um pink Um rosinha bem clarinho E dar aí uma rosadinha Nessas bochechinhas Aqui Eu vou retocar agora Esse olhinho preto Que ele já deu uma secadinha Subir aqui Eu vou retocar esse preto E como a tinta de baixo é branca, lembra? Então eu quero aqui bem Eu não vou retocar muito, muito, muito agora Porque a gente vai pintar o outro Senão esse preto vai ficar Borrando aí, né? Mas é isso Então deixa eu sair secando mais um pouco E vamos agora pro outro Tá aqui Vou deixar ele mais ou menos aqui Na altura do pé Que ele tá deitado, né? E vamos lá Pegar lá o nosso amarelo canário Agora tudo de novo E vamos lá Como aqui fica difícil marcar o pezinho dele Então você pode vir mais ou menos até aqui A beirada Não tem problema, não O pezinho dele aqui tá mais difícil de De saber aqui qual que é qual Vamos lá O processo praticamente vai ser o mesmo Então a gente vem agora com o amarelo ouro Tira o excesso e vem sombriando Segurando bem aqui Pra não sair do lugar Deixei só o pezinho Aí eu vou subir Aí eu vou subir Onde tá a divisão do pescoço Então ó Eu vou vir com o branco De novo Vou marcar mais claro Só pra eu saber onde é que tá Eu já marquei Eu já marquei Vocês não conseguem ver Mas eu consigo ver Então ele tá aqui, ó Ele tá bem aqui, ó Ele tá bem aqui, ó Ele vem só Só até uma metadezinha aqui, né Vamos falar assim Agora a gente vem com o branco Pra marcar as outras partes Pra gente poder achar depois Então tem aqui, ó Então tem aqui, ó Vou encaixar Legal do registro É que você consegue Encaixar as partes, né Esse aqui é o legal Então, ó Tiro bem o excesso E aí eu venho aqui, ó Acertar Aí Aqui Então eu vou vir aqui, ó Vou marcar O primeiro bracinho A primeira asinha Vou marcar o biquinho também Aqui embaixo Tem uma parte do pé E aqui da perninha Aqui atrás já é o pé Aliás, é o pé também, né Então eu vou marcar aqui Pra gente conseguir Localizar Agora a gente vai fazer Aquela misturinha de novo Lembra? Aqui é o siena natural Vou misturar aqui de novo Ó Siena natural Com o cenoura E um pouco do amarelo canário Um pouco Não precisa ser muito não Vamos misturar tudo aqui Feito isso Tira o excesso E agora Vamos lá Então tem O primeiro biquinho Aqui, ó Aí aqui Ele é uma parte do pezinho Aqui é outra Eu vou descer o meu extenso Porque eu já vou marcar esse outro pé Aqui, ó Já vou descer Vou marcar esse outro pezinho aqui Tá? Já marquei os dois pezinhos Aqui em cima Agora a gente vai voltar aqui de novo Que eu vou fazer uma sombra Com essa mesma cor Tá vendo? Eu vou encaixar Vou aproveitar Essa corzinha aqui E vou vir fazendo a sombrinha Lembra? Igual eu fiz no outro Mesmo processo agora Só que nesse aqui Vou fazer uma sombra De leve em volta do pé E aqui na asa, ó Tem uma asa aqui Lembra? Pronto Eu vou subir o meu extenso Aqui na parte dois E eu vou fazer essa sombra Agora aqui, ó Na ponta Da asa Igual eu fiz no outro, ó Não nele inteiro Só na ponta da asa Só na ponta Não nele inteiro E aqui Pra dar um pouquinho mais De volume Pro rostinho dele A gente também faz uma sombrinha Aqui, ó Pra dar um pouco de volume Agora sim A gente vem com o amarelo canário Primeiro o amarelo canário A gente vai fazer Uma sombra Uma luz bem aqui, ó Na testinha dele Aqui na barriguinha Agora a gente pode vir Tirando o excesso, né? Onde ficou com o excesso De sombra A gente vem E retoca com a luz Agora já vamos passar O amarelo limão Mesmo lugar, ó E aqui na bochechinha E agora a gente ilumina Com o branco O branco O branco você faz mais Centralizado aqui, ó No lado de baixo Do rostinho dele Aqui você vai iluminar Mais o lado de cima Que a gente vai voltar Depois, mas a gente vai voltar Retocando mais o lado de cima Aqui nós vamos separar Ó, as peninhas Tá vendo? Mais do lado esquerdo Tá vendo? E deixa o lado direito Pra você sombrear E separar elas Só que, gente Depois, conforme vai secando A gente vai voltando E vai retocando Aqui ele vai secando Ele vai sumindo, né? Então você vai retocando ele Pra ir separando bem as cores De aqui Pronto Agora aqui a gente também Vai começar a separar Os pezinhos Então, primeira demão A gente vem com Amarelo canário Vem dividindo Os pezinhos Aqui o lado de cima Agora você vai puxar Do lado de cima Aqui a gente vai fazer Uma luz Só aqui no meinho Do pé Só no meinho E aqui A gente dá uma Sombreada também Uma luz, né? Também só no meinho Aqui no biquinho Gente Essa pontinha do bico É uma boquinha Então a gente vai fazer, ó Igual fez o outro Então você vai passar Aqui em cima, ó Uma linha reta E esfumaçar Sempre deixando A bordinha Do lado Pra identificar Tá vendo, ó Daqui a pouco eu vou vir Com o branco Aí vocês vão conseguir Ver melhor Tá vendo? Aí agora sim Eu vou vir com o branco Vocês vão conseguir Ver melhor Ó Tá vendo? O que eu deixei Aqui embaixo É um biquinho Uma boquinha, né? Como se fosse uma Uma boquinha Viu? Ó Separei Essa boquinha embaixo E agora vamos Pro pezinho Mesma coisa, ó Eu puxo mais Aqui pra esse canto Que é pra separar Os pezinhos Pra eu conseguir ver Aqui no meio Ó Como se fosse Vai subindo Como se fosse Uma gotinha, ó Vai subindo a tinta Como se fosse Uma gota E aqui O lado de cima Também Pra separar O pé de cima Com o de baixo E aí depois você Esfumaça Aqui é só No meinho Lembra? E aqui Só no meinho Também Bochechinha De novo Ó Fazer uma bochechinha Do lado de cá E uma do lado de cá Tinta Tem pouquinha tinta No pincel E aí você contorna Aqui, ó Não vem até Embaixo, né? Você vem só até A metade Minha tinta Ela já tá Começando a secar E tá começando A sumir Eu vou dar uma retocada Nesse biquinho Mas antes de eu retocar Esse bico A gente vai dividir Também aqui em cima Então pega aquela Misturinha de tinta Com cenoura E siena E você faz Uma risquinha Bem aqui em cima Aqui, ó Bem de leve Contorna Aqui Tá vendo, ó Bem de levinha Aqui, ó Viu que eu fiz uma Uma sombrinha Bem aqui Acima da boca Ó Dá uma esfumaçadinha Pra cima O biquinho de cá Mesma coisa Também faz Só que você vai começar Aqui da metade Pra cá Não vai vir desde a ponta Vai vir da metade Pra cá Limpar bem o pincel Tira bem o excesso Da tinta E vamos agora Iluminar um pouquinho mais Então, ó Com cuidado Pra não tirar Aquele risco A gente vem com o branco Aqui, ó Vem aqui No cantinho E dá uma Esfumaçadinha Aqui em cima Bem de leve Pra você não perder Essa divisão Na boca E aqui embaixo Também, ó Bem na pontinha Tá? Agora ficou O bico Ficou bem Bem dividido E como ele sumiu Um pouquinho A cor A gente vem aqui Com o caramelo Nesse aqui Não vai precisar Porque ele ficou bem Ele tá bem forte Então, eu não vou voltar Com o caramelo Aqui Porque ele tá bem Bem forte, né? A sombra já E não há necessidade Mas aqui Eu preciso Dar uma marcadinha Retocar aqui Um pouco Essa sombra Aqui, ó Tá vendo? E eu vou vir Com o meu pincel Filete Agora Esse aqui É o 000 422 Da Condor E a gente vai Contornar Esse olhinho Dele aqui, ó Bem levinho Pega aquela Misturinha De De tinta, né? Ó Dá uma Contornadinha No olho Pra gente Dar um pouquinho De sombra Pra esse olho O que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora Um pincel Bem pequenininho Vou pegar o branco E a gente vai fazer Uma meia lua Aqui em cima Bem Aqui em cima Do olho Um pincelzinho Menor Tá vendo? Bem em cima Do olhinho Você vai fazer Uma meia lua Dá pra ver Dá Tá vendo? Ó Com o branco Não coloca Muita tinta No começo Coloca pouquinho Se você precisar retocar Depois que secar Você retoca Mas agora não Que é como se fosse A sobrancelha A sobrancelha não Os cílios, né? Ó Tá vendo? Aí eu fiz isso Aí eu vou vir Com o caramelo E a gente vai fazer agora Uma sombra Em cima Da Dos cílios dele Tira o excesso Aí a gente vem aqui Ó E mescla Fazer até pegar O outro Que é maiorzinho Ó E dá Essa mesclada Aí Só pra fazer uma Demarcação Demarcação Aqui Certo? Aí ficou A Sobrancelha dele Aí vamos falar assim, né? Vou terminar o de cá Agora Que a gente tá quase acabando Vou voltar aqui Na asinha dele Vou marcar lá Com a misturinha Lembra que eu tô riscando E vou vir com o branco E marcar essa parte de cima Aqui ela tem que ter mais luz, né? É, tem que ter mais luz Pra separar bem E a gente conseguir Visualizar Esse aqui tá mais fácil Porque esse aqui O olhinho dele tá fechado, né? Esse aqui tá mais fácil Pega a misturinha Lembra? Pra não ficar muito forte Passa o marrom por cima E aqui O preto Pra fazer o olho Aí E de novo A gente também faz aqui Umas Dá uma rosadinha Nessa pochechinha Dele aqui Fica muito forte Vem com o branco Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui Pra gente fazer o chão, né? Vamos falar assim Deixa eu afastar Aí E agora aqui A gente vai fazer o chão Aqui pode ir pra lá Mas também Eu não vou colocar ainda Não dá pra pôr Deixa eu fazer a bolinha do olho aqui, né? A bolinha do olho é simples É só Um pinguinho aqui Pronto O olhinho é só isso E agora a gente vai fazer o chão O chão Eu vou pegar um pincel maior Vou hidratar ele Bem hidratadinho Vou pegar o verde kiwi Vou diluir essa tinta Diluir bem ela, né? Pra ela deslizar bem E aí a gente vai fazer o chãozinho Aqui embaixo Não precisa ser tudo, não Você vem fazendo Puxando um degradê pra baixo, né? Deposita a tinta em cima E puxa um degradê pra baixo Com cuidado Pra não passar em cima do Dos patinhos Passa aqui atrás Do pé dele, né? Pra poder dar Dar volume, né? Eu vou trazer até o final Porque no segundo passo Que eu vou fazer Eu vou pintar A flor Econia Econia não É Gerânia Que também é da Litoarte É lançamento da Litoarte Do ano passado Eu vou estar pintando Aqui pra vocês Então eu também vou Vou puxar a tinta mais Pro final Aqui também Vamos só até aqui Por enquanto Pra gente fazer Essa parte aqui junto Agora eu vou vir Com o pincelzinho chato Agora, né? Então eu vou pegar Primeiro eu passei O verde que eu ia Agora eu vou vir Com o verde folha E a gente vai escurecer Um pouquinho mais Aqui, ó Abaixo dos pezinhos Eu tô vindo com Com esse aqui, né? Que é pra não Se eu vir a pituar A gente pode Acabar passando Aí Pegando Em cima Do passarinho Então como é um verde Mais escuro Então é melhor Vir com um pincelzinho Chato O que é um pincelzinho Pronto. Pronto. Agora, ainda com o verde kiwi, eu vou subir só um pouquinho mais. Pouca coisa. Eu vou puxar uns matinhos aqui, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu verde folha e eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Fazer um matinho aqui. Outro aqui. E outro aqui, ó. Se você quiser fazer com o filete, você faz. E como é melhor pra você aí. E aí 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 Agora aqui, gente, a gente pode fazer umas, tô pegando aqui o cenoura, a gente pode fazer isso aqui, ó, aleatoriamente, ó. Mas como vai subindo essas bolinhas, é como se eu fosse fazer um triângulo. Dá pra ver aqui no canto de cá? Dá, mas é a mesma coisa, tá? Tô vindo com o cabinho do pincel. Então, tô fazendo essas bolinhas aqui. Vou mudar de cor, fazer outra cor. Vai ficar tudo igual, né? Vou fazer um amarelo ouro aqui, que é uma cor mais forte. Vai ficar tudo igual. Tem aquele pinta-bolinha também. E agora, a gente vem com o branco. Com o branco, eu já vou usar o filete. Não precisa diluir. Você vem colocando em alguns lugares, ó. Não em tudo. Vai colocando aleatoriamente, né? Não. Vem. Não. Não. Vem. E a gente pode fazer assim também, ó. E a gente pode fazer assim, ó. Pronto, meninas. A parte do patinho, eu terminei. Aí, agora, gente, eu vou fazer um outro vídeo, que eu vou continuar, que eu vou gravar o gerânio. E provavelmente aqui em cima eu vou colocar uma mensagem também. Vou organizar minhas tintas pra começar a outra parte, enquanto isso vai secando aqui. Ok? Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar o seu joinha. Pra ajudar aí no crescimento do canal. Beleza, gente? Vamos só dar mais uma iluminada aqui, porque aqui conforme for secando... Aí a gente vai vendo, né, onde precisa iluminar. Tá vendo, ó? Conforme a tinta vai secando, a gente vai vendo, né? E aí a gente vai iluminando aí, conforme precisa. Ok? Beijo, então. Muito obrigada.